Então aí estamos diretamente da Santa Madalena, abertura do Brasil na Copa do Mundo. Vamos para o palpite do Júlio. O que você acha que vai dar hoje? Ah, sei lá, hein, Zé Arlindo? Acho que o Brasil vai ganhar, hein? 2 a 0, hein? Certeza que o Brasil vai ganhar. De certeza, Soninha. Quanto que vai ser? Isso aí gostei. Firmeza. Quanto? Vai 3 a 1 aí. 3 a 1. 2 a 0, Soninha. E aí, Patrick? 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Fabuloso vai ser o apineiro da Copa. É, muito bom. Mas eu acho que o Júlio César não vai tomar gol nessa Copa, hein? É 2, é 2, é 2, que acho. Ele vai tomar 2, é 2, é 2. Vai tomar 2? Não, é 2 que acho que ele não vai tomar gol. Ah, sim. Concorda comigo? Concordo, é. Pode vir em Jabulani, o que for, que ele está lá para pegar. E aí, Rosi, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Ah, amigo, vamos aí com você, né? Você já jogou a 4 a 0. 4 a 0? 2 a 1. 4 a 0. Excelente. Maravilha. E o seu palpite? 2 a 0. Ali tem outros que é 2 a 1. Sheila, cadê você? 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1, Sheila. 2 a 1. 2 a 1 só? Só. Você quer mais 5? Lucas, não vai queimar de novo o filme. 4 a 0, Sr. Arlindo. Nossa Senhora. 2 a 1, 2 a 1, 1 do Fabuloso e o Daniel Alves. Maravilha. Maravilha. E aí, Dona Sandra, quanto você acha que vai ser? 2 a 1. E aí, qual o palpite para hoje? Eu acho que vai ser 1 a 0. 1 a 0? 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 Vuvuzela da Santa Madalena. Cadê? Vou pegar Vuvuzela. Um minuto. Enquanto isso. Aê! Aê! E o Brasil ganhou! Aê! Ô, Isaac, você não deu o seu palpite. Aê! Quanto vai ser o jogo, Isaac? Quanto vai ser o jogo? 10 a 0. Isso aê! Vuvuzela! 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 Aê! E aí, vamos ver! Vamos ver lá! Vuvuzela! Fui! Fui! Tchau, tchau.